Beleza, depois você termina Depois você termina Que vai uns 15, 20 minutinhos Para me explicar, aí depois você retoma Você continua 22 de setembro de 2023 Mais uma aula da disciplina de linguagem De programação Vou já compartilhar aqui a tela Do meu computador, para a gente fazer a correção Da atividade de hoje Está chegando a imagem O código Da aula de hoje é esse aqui Onde a gente Vai ver Dois temas O break e o continue E a parte de array Para trabalhar com vetor e matriz Em Java Deixa eu pegar esses códigos aqui Para a gente poder Entender E depois que a gente entender Eu vou Compilar e rodar O atividade 6 O código está aqui Que é esse código Dessa atividade Que eu disponibilizei para vocês Está ele aqui E eu vou Deixar já o PowerShell Aberto aqui do lado Porque daqui Um pouquinho Eu vou Compilar E executar Esse danado Bora lá então Então nessa atividade Foi criado uma classe Chamada Prog6 Relembrando conceitos Que já estudamos muito Se a classe Se chama Prog6 Um P maiúsculo É uma boa prática Dos Programadores de Java Que a classe Começa com letra maiúscula E consequentemente Nesse caso aqui O arquivo Também tem exatamente O mesmo nome da classe Relembrando aqui também Que eu tenho aqui O método main Lembrando que O algoritmo Java O início do processamento Começa sempre Pelo método main Nesse primeiro Trecho do algoritmo Nós vamos entender Qual é a função Do break E do continue Tá? Bom Então Vamos lá Mostra-se A mensagem A igual E aí Nós temos Uma estrutura De repetição Aqui Que é o for Que Temos A criação De uma variável Chamada w Do tipo Primitivo Int Com o valor Inicial Zero Então aqui O w Começa com zero Enquanto esse w For menor Do que 10 O w Vai ser Incrementado De um em um Então aqui Tá falando No comentário Que o w Vai de zero A nove Bom Esse é o bloco Que é processado Dentro desse for Então o primeiro Item dentro do for É se o w For igual a 6 Aqui no comentário Tá falando Quando o w Chega no valor 6 Encerra o bloco De repetição for Ou seja Eu tenho a opção De Quebrar A A estrutura De repetição for Lembra Quando você cria um for Aqui ó Esse for foi criado Para o w De zero Até nove O w Vai de zero A nove Só que Internamente Dentro do for Eu Criei aqui Uma determinada Condição Que eu quero Que se essa condição Acontecer Eu quero parar Eu quero encerrar Esse bloco De repetição for Então eu coloquei Aqui um break E aí Eu Fora desse if Ainda dentro Do for aqui ó Eu tenho Um print Para mostrar O valor de w Eu vou fazer o seguinte Eu já vou Compilar E executar Esse negócio Para cada bloco Desse A gente analisar O resultado Java C Prog 6 Ponto Java Compilar Java Prog 6 Então vamos lá Aqui nesse A É esse primeiro aqui Ó Que eu quero ver Espera aí Aqui Deixa eu voltar Pra cá Chegar pra cá Pra não ficar escondido Então olha o que Que o A Aconteceu no item A Ele mostrou Zero Um Dois Três Quatro Cinco Por que que ele parou No cinco E não mostrou De zero a nove Porque quando o w Chegou no seis Aconteceu o break E com esse break Ele para Ele sai fora Desse for E o fluxo de execução Do algoritmo Java Vai pra linha 18 Que é um print LN Só pra mudar De linha Certo? Bom Então esse exemplo Tem como função Mostrar o break Que é uma opção Que você tem Que você pode Criar um for Ou uma estrutura De repetição E Essa estrutura De repetição Vai ter um início E fim Mas eventualmente Se uma determinada Situação acontecer E for interessante Encerrar A estrutura De repetição Você tem a opção De tratar com o if E colocar um break Pra interromper Aquele fluxo De repetição Criado dentro do for No item B Aqui B igual Nós temos Um Outro for Onde É criada Uma variável G Com valor 0 Essa variável G É do tipo Primitivo Int Enquanto O G For menor Do que 10 O G Vai ser Incrementado De 1 em 1 Ou seja Do mesmo jeito A variável G Vai de 0 A 9 Agora Nós temos Uma situação Onde Quando o G For igual a 4 Tem o continue O que é o continue Ele pula Para o próximo Valor de G No bloco de repetição O que é um for É uma estrutura De repetição E nessa estrutura De repetição Eu tenho Quatro linhas De algoritmo As linhas Aqui no meu Notepad Linha 21 22 23 24 Essas quatro linhas Elas serão Repetidas Enquanto Essa condição Aqui G For menor Do que 10 Só que O que que o continue Faz Quando ele Bate na situação Dessa linha 22 Que tem o continue Ele não vai Executar As próximas linhas Que tem A frente Esse continue Fala o seguinte Opa Daqui Não termina As linhas do for Vai pro próximo Item do for Então se ele está Falando aqui O G É igual a 4 Então ele não Vai Processar Essa linha 24 Que é o print Do G Valendo 4 Ele vai Pular pro próximo Item do G Vai fazer um G Mais mais E vai seguir E vai seguir O próximo ciclo Do for Então se a gente Olhar aqui No resultado Da letra B Olha o que aconteceu O dado O G A variável G Que vai de 0 a 9 Ela foi de 0 a 9 Olha aqui Só que Quando o G Era 4 Esse continue Fez pular O resto do algoritmo Que estava dentro Do for E ele foi pro G Valendo 5 E voltou A executar Aqui os itens Então percebam Que na letra B Aqui Não tem O número 4 Entenderam Aqui o continue O que ele faz Ok Vamos pro próximo item Então Aqui nós temos Mais uma vez Um print LN Só pra mudar de linha E vamos pro item C Aqui do algoritmo Vamos ver O que é o item C Cria-se uma variável H Que começa com o valor 0 E essa variável H É do tipo primitivo int Inicia com 0 Enquanto essa variável H For menor do que 15 Então ó Nós temos aqui Um bloco de repetição Com Todas essas linhas aqui Deixa eu pegar aqui Todas essas E caramba Todas essas linhas Que eu marquei aqui Que é da linha 30 a 37 Aqui no meu Notepad++ Essas Todas essas linhas Elas estão Dentro Do ciclo de repetição Criado pelo while E esse bloco Será processado Várias vezes Até que a condição W H Menor que 15 Seja verdadeiro Aliás Enquanto W Menor que 15 Esse bloco É processado Processa uma vez Volta aqui W é menor que 15 Sim Processa mais uma vez Volta aqui em cima W é menor que 15 Sim Processa mais uma vez E fica nesse Nesse looping Fica nessa repetição Até que essa sentença Aqui seja falsa Quando essa sentença For falsa Ele sai do bloco De repetição Então vamos lá O H começou com 0 H mais mais O H passa a valer 1 Então H é igual a 8 não H é igual a 4 não Ele vem aqui Mostra o valor de H Que é 1 Então vamos aqui Ver na letra C Mostrou O valor 1 Ele vem aqui em cima H é menor que 15 Sim H vale 1 H mais mais H vale 2 Então nós temos Um fluxo aqui Onde o H H começa com 0 E vai sendo incrementado De 1 em 1 Essas Temos duas condições If aqui E depois a gente Mostra o valor de H Então quando o H Estiver valendo 8 O break vai jogar O fluxo de execução Do algoritmo Para fora desse while Então O que isso aqui Ocasionou Você vai ver Que ele mostrou O 7 aqui E depois do 7 Tchau Não mostrou Até o 15 Ou até o 14 E quando ele bateu No 4 Quando o H Valia 4 Ele deu o continue Continue Fez ele pular Esse final aqui Que mostra o valor de H Então você vai ver Que aqui não tem O valor 4 também Certo? Então esse é um exemplo Do break E do continue Aplicado na cláusula Where Desculpa Na cláusula while Eu já estou me excluindo O where De um banco de dados Candidia Então O break E o continue Funciona no for Funciona no while E funciona Nas estruturas de repetição Em Java Tá? Ok Então aqui A gente encerra Esse tópico O próximo tópico Agora são os arrays Então um println Aqui para mudar de linha Que é o que acontece aqui Mudou de linha Mudou para o d Depois ele mostra aqui D igual Muda de linha E é isso aqui Que eu estou mostrando E aí É criado Um array De strings Então olha só Lembra que a gente Falou da classe string? Que string Não é um tipo primitivo É uma classe Quando eu coloco Isso aqui é a cochete Ou a chave? Cochete? Cochete, né? Quando eu coloco Esse abre e fecha Cochete aqui Eu estou falando Que eu tenho Um array de strings Qual que é o nome Desse array de strings? O nome é carros Aqui entre chaves Eu coloquei Quatro itens Fusca Palio Golf E Camaro Então eu tenho Um array Chamado carros Com esses quatro itens Lá dentro Agora eu criei Um outro array Chamado preços Agora com o tipo Primitivo int E fiz a mesma coisa 6.022 e 159 552,300 e 400 mil Então eu tenho Dois arrays Esse aqui que se chama Carros Que é do tipo String Esse preços Que é do tipo Primitivo int Bom Aí eu fiz Um for E nesse for Eu tenho C que começa Com zero Enquanto o C Foi menor Do que quatro C mais Mais Então o C Vai de zero A três Lembrando que Nesse formato Aqui O Fusca Fica na posição Zero O 6000 Fica na posição Zero O Palio Está na posição Um Golf Posição Dois Camaro Posição Três Do array Carros Certo E aí eu estou mostrando O carro Na posição C Mais O R Dólar E o preço Também na posição C Depois Eu falo Que Preços C É igual a Preços C Vezes Dois Ou seja Eu mostro Para você O que tem Na posição Do array Carros Na posição C Mostro O que tem No array Preços Na posição C E depois Eu pego No array Preços E multiplico Por dois Então isso Me deu o que? Me deu essa situação Aqui ó Fusca custa R$6.000 O Palio Custa R$22.500 O Golf Custa R$52.300 O Camaro R$400.000 Mas Dentro desse For que eu usei Para mostrar Esses valores Eu fui multiplicando O preço Por dois E depois Eu fiz aqui Um outro item Mostrando o conteúdo Mostrando o item E E fiz um outro For Nesse outro For O B vai de zero Até três E eu mostro Novamente o carro Com os preços Como aqui eu multipliquei O preço por dois Olha o que aconteceu Aqui ó Na segunda vez Que eu estou mostrando O Fusca vale 12 O Palio 45 O Golf 104 E o Camaro 800 Então Só para mostrar Para vocês Que Essa alteração Na multiplicação Por dois Dos valores No array Prestos Gerou essa situação Aqui Então esse é mais um exemplo De trabalhar Com array Em Java Com a criação Com a criação de dois Arrays Com alguns valores E depois Acessando esses valores Através da estrutura De repetição Do for Alguma dúvida Daqui nessa atividade Estou de bola Então Eu vou abrir aqui Agora Essa Essa foi a atividade Seis E eu tinha deixado Para hoje Também o exercício dois Exercício dois Exercício dois É Fazer o algoritmo Java Para gerar três números aleatórios Entre um e cinquenta Considerando esses números aleatórios Como x, y e z Você deve mostrar A soma dos três números O resultado da multiplicação Desses três números A sequência de números Entre x e z Variando de y em y Exemplo Se eventualmente X foi igual a 14 Y igual a 7 E z igual a 48 Você vai de X que é 14 Até Y que é Até z que é 48 De y em y Então começa com 14 Que é o valor de X Variando de y em y Se o y é 7 Então é 14 Mais 7 Mais 7 Mais 7 Mais 7 Parando No valor máximo Que é z A sequência inicia em x Nos próximos valores Adicionando os y E o último número Da sequência Não pode passar de z Então vamos ver O algoritmo Para fazer esse troço funcionar Deixa eu pegar aqui Eu já tenho isso pronto Obviamente LP2 Novo Sx2.java Pronto Está aqui A solução desse exercício Deixa eu Compilar ele aqui E rodar Para a gente ver Java C Sx2.java Oi Sim Eu me consegui fazer Só graças a parte da sequência Que não funciona Tá Beleza Certo Aqui ó Olha só Eu vou executar de novo Porque o que aconteceu Os números Eu mandei mostrar aqui Então vamos lá Vamos entender o algoritmo Que eu fiz Depois eu explico O resultado Chamei essa variável De Nr Aleatório x Então Sorteia um número aleatório Para x Um número aleatório Para y Um número aleatório Para z Oi Cara eu não fiz esse teste Tem chance de dar Só até 49 Teria que ser 51 aqui Né Eu não testei essa precisão Cara mas Boa pergunta sua Fica a curiosidade aí pessoal Depois testa aí ó Para ver esse tipo De expressão matemática aqui ó Se ele pode gerar até 50 Ou se ele gera só até 49 Depois dá uma Dá uma testada Dá uma pesquisada Para a gente confirmar isso Então ó Número aleatório x Número aleatório y Número aleatório z Aí eu botei esses prints aqui ó Para mim mostrar Quais foram esses números Aleatórios sorteados Para mim saber depois Até conferir se o meu algoritmo Tá certo né Então aqui ele falou Ó x foi 19 Y 47 E o z 18 Ele mostra a soma ó X mais y mais z Dá 84 X vezes y Vezes z Dá 16.074 Só que no item c Não deu variação Não deu variação Por quê? Como é que ele vai De 19 Que é o x A z Que é de 20 Não vai Então quando ele entra aqui ó Se o número aleatório x É menor que o número aleatório z Ele já para Então ele nem processou isso aqui Nenhuma vez Certo? Por isso eu vou executar de novo Para ele tentar sortear outros números A gente conferir isso É do jeito que foi montado aqui ó Se não tiver sequência a ser mostrada Não aparece nada Olha essa nova execução aqui ó X vale 1 Z vale 25 E tem que ir de 21 em 21 Então ele mostrou o 1 Somou 21 Deu 22 Como é para parar no 25 Ele mostrou só 1 em 22 Isso é feito aqui ó Enquanto o número aleatório x For menor que o número aleatório z Ele mostra o número aleatório x Uma vírgula E soma no x O valor do aleatório y Para fazer aquela sequência Deixa eu testar mais uma vez aqui Olha esse aqui ó Ele vai de 28 Até 29 Somando de 1 em 1 Então ele mostrou o 28 O 29 E parou Deixa eu testar mais uma aqui Não é possível que ele não vai mostrar um vários Nossa Que dificuldade hein Opa Agora foi bonito ó Agora foi Ele vai de 16 Até 35 De 1 em 1 Então ó Ele foi de 16 A 35 Tá vendo De 1 em 1 Certo Tudo bem entenderam aqui a correção do exercício 2 Beleza Eu vou deixar esse Daqui um pouquinho Eu subo a gravação da aula também E vocês podem consultar e confirmar lá de novo Aí Depois que eu subir aqui Vocês querem fazer um print aí Para depois de repente vocês fazem o print E digita esse exercício 2 Para me mostrar também Que aí depois vocês me mostram a atividade 6 E o exercício 2 Rodando Para mim registrar a nota para vocês Deu? Beleza Então eu vou encerrar aqui a gravação E passo aí para conferir Alguma dúvida aqui gente Na atividade ou no exercício? Tem dúvidas? Show de bola Tchau 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 Obrigado.